Salve, salve, faccionários, faccionárias. Então, é o próximo sábado, dia 17, a partir das 14 horas, tem tarde de autógrafo do Facção Central, na Gringos. Tarde de autógrafo do Facção Central, clássico. O dia Pantera também vai estar lá, Facção Central em peso, eu, Dundun. Sua presença é muito importante pra nós. Fala lá pra nós tirar foto, eu quero dar as ideias. A partir das 2 horas, dia 17, no próximo sábado, do Sábado de Autógrafo do Facção Central, clássico. É nóis.